Galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal aqui no Whatsapp. Vamos trollar a Ana Júlia, nós vamos mudar nosso nome de perfil, fingir que somos uma pessoa anônima e vamos conversar com ela. Então a gente já volta. Galera, já fiz tudo e agora eu vou conversar com a Ana Júlia, ela tá vendo o vídeo ali. Vamos ver se ela vai responder, já volto. Galera, vamos esperar ela responder. Ela já viu a mensagem. Ela já viu, vamos ver. Ela vai ficar online. Vamos esperar aqui. Meu Deus, Cristo. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Já volto. Ela não respondeu ainda. Tchau, tchau. Tchau. Está muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E já peguei Porque você foi trollada Galera, funcionou direitinho A Ana Júlia caiu Ela tava maluca Ela quase descobriu Mentira Galera, ela quase descobriu Mas depois eu consegui disfarçar O que foi? Aqui, eu vou mostrar a prova pra vocês Olha isso Mas tem uma coisa dentro do meu celular Tá galera, ela tirou a foto Mas agora ela caiu no começo Isso que importa, ela caiu No final ela ficou falando Vai embora, vai pegar ele Eu falei, já peguei, por quê? Três pontinhos Tá bom galera, mas no começo ela acreditou No começo ela acreditou Mas depois ela me viu ali Tentando espionar ela Eu troquei minha foto E meu nome de perfil Tá, como anônimo agora Eu troquei meu nome e botei anônimo Mas agora eu vou trocar de novo galera Eu vou trocar de novo Então galera Galera, a Ana Júlia disse que vai se vingar A gente vai fazer igual os irmãos netos Vai ser trollagem, 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 trollagem Mas tudo bem galera Eu trolei a Ana Júlia fingindo que sou a morte Então valeu e tchau